A CIDADE NO BRASIL Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se desfaz Tomara que você volte depressa Que você não se despeça nunca mais no meu carinho E chore, se arrependa e pense muito Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho Tomara que a tristeza te convença Que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se desfaz E a coisa mais divina que amanhã no meu carinho O verdadeiro amor de quem se ama Desce a mesma antiga trama E não se desfaz E não se desfaz E a coisa mais divina que amanhã no meu carinho É viver cada ciclo Nunca mais Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti